Eu vou colocar uma música e aí você tem que dançar, beleza? Não. Só uma? Não, só uma. É funk? Sim. Não, mas agora é sério, eu vou colocar e aí você dança, peraí. É isso aí, vó, mexe a bundinha. Até parece que a senhora é prestativa, né? Pra ficar perguntando se quer ajuda. Vocês pensaram que eu não ia rebolar a minha bunda hoje?